Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal onde eu contei hoje mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Já sabe, clique em gostei porque é super importante. Eu te vejo aqui todos os dias e também lá no Instagram, então ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje também teremos indicações de canais super legais que vocês precisam conhecer. E a Jana Sabrina confirmou a notícia que eu dei aqui no canal. Ela confirmou que o motivo pelo qual ela estava fazendo mistério e que ela quer ganhar o concurso da Glamstar é usar parte do prêmio para quitar as dívidas que ficaram no nome dela após o falecimento do ex-marido, pai do filho dela, Kaique. No vídeo, ela também dá maiores detalhes de toda essa situação e disse que não quer que as pessoas votem nela por esse motivo, mas sim porque ela é merecedora do prêmio. Para conferir a publicação completa, o link vai estar aqui na descrição. E essa semana eu noticiei aqui no canal que foi ao ar o último episódio da websérie Estevão Hombord. Pois bem, o Lucas Estevão, do canal Estevão Pelo Mundo, gravou um recado especial para vocês aqui do Já Contei, para conhecerem o canal, lugares incríveis fora do roteiro tradicional que a gente vê aqui no YouTube, webséries e muito mais. Confiram aí. E aí, Ju e pessoal do Já Contei, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Estevão e eu sou do canal Estevão Pelo Mundo, que é um canal de viagens aqui do YouTube. Eu estou hoje aqui na Itália, estou morando um tempo na Toscana e estou contando e postando tudo o que eu estou fazendo pelo mundo lá no meu canal, no Estevão Pelo Mundo. Eu te convido a ir conhecer e se tornar também um viajante. Lá você vai encontrar várias dicas sobre viagem, aviação, como fazer a sua mala, para onde ir, os preços, será que é caro viajar, como é que faz para se planejar e viajar esse mundão. Então corre lá, passa no canal Estevão Pelo Mundo, se inscreve e deixa o joinha aqui no vídeo da Ju. Beijo, Ju e beijo, galera. Até mais. Ah, por sinal, rolou uma websérie incrível lá, Estevão Hombord. Se quiser conferir, o último episódio saiu ontem. Fui. E eu nem sei se eu podia contar mais esse ano, tem mais novidades ainda para chegar lá no canal do Estevão. Então se inscreva, porque vale muito a pena. Eu super recomendo, eu adoro o canal dele. E a Mariana Saad publicou um vídeo de uma maquiagem no YouTube, mas parece que dessa vez não agradou muito. A publicação está repleta de comentários de pessoas criticando a maquiagem, as cores escolhidas, o resultado final. Ela não se pronunciou nas suas redes sociais sobre esses comentários. E para quem adora moda masculina, eu sei que tem muitos meninos que me assistem aqui no canal. Eu vou indicar para vocês o canal do Alex Cursino, que já tem mais de 20 milhões de visualizações aqui no YouTube. Ele faz parte do F-Hit, sabe todas as tendências de moda, de beleza. É super legal seguir ele tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E ele também gravou um recado para vocês diretamente do backstage da São Paulo Fashion Week. É um prazer estar aqui no seu canal, ainda mais para anunciar sobre o meu canal. Deixa eu arrumar aqui a iluminação. Eu estou aqui no QG da F-Hits durante a São Paulo Fashion Week. Mas eu fiz essa pausinha por quê? Porque é um prazer estar no seu canal, como eu acabei de falar. Quem não me conhece, sou o Alex Cursino. Eu tenho um site de moda masculina e tenho um canal aqui no YouTube que se chama Moda Sem Censura. Se você é homem e gosta de assistir a Ju, com certeza vai curtir meu conteúdo também, que é super sincero quanto os vídeos que ela posta aqui também. Ju, beijo, sucesso e obrigado por me dar essa oportunidade dentro do seu canal, que para mim está sendo incrível. Beijo, passion para você. Até mais. Sucesso para a gente. O link para se inscrever no canal do Alex, do Estevam e de todo o pessoal que vai passar por aqui, vocês encontram na descrição. E quem me acompanha nas redes sociais viu que eu vou participar muito em breve de um projeto super bacana com vários influenciadores digitais. A gente ainda está fazendo aquela linha do segredo, que não pode contar e tudo mais, então eu não posso falar essas coisas. Mas em breve falarei. Nesse grupo participa a Mari. Ela tem um canal aqui no YouTube chamado De Frente Com o Espelho. Oi, meus amores. Tudo bem? O meu nome é Mariana, eu sou lá do canal De Frente Com o Espelho. E lá eu conto um pouquinho para vocês da minha história de emagrecimento. Eu eliminei 80 quilos. Sim, 80 quilos só com reeducação alimentar e atividade física. Lá no meu canal eu dou dicas, eu faço receitinhas, eu trago maquiagem. Tudo isso para ti que está na luta, para emagrecer, conseguir também que nem eu. Um super, super, mega beijo. Te espero lá no De Frente Com o Espelho. E a Bruna Malheiros mudou o visual. Ela abandonou o ruivo e agora está voltando aí com as cores naturais das suas madeixas. Ela publicou um vídeo recentemente mostrando essa mudança. Como canal de maquiagem, hoje eu vou indicar ela, que é quase milionária, está quase chegando no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Fez números astronômicos nos últimos meses. É a Duda Fernandes. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei a base do Boticário, aquela Air Power, que eu adorei. Pois bem, eu comprei por indicação dela, pela resenha que ela fez aqui no YouTube. Eu também uso o corretivo da Ruby Rose, que eu também comprei por influência da Duda Fernandes. E para finalizar as indicações de hoje, por último, mas não menos importante, eu trago o canal da Thaís Iolone, Tata na América, que eu já falei dele aqui no canal, inclusive. É um canal super bacana, com dicas dos Estados Unidos. Ela é casada com um americano e fala um pouco da vida dela por lá. Eu adoro acompanhar pessoas que moram nos Estados Unidos. E ela tem um jeitinho todo especial de contar a sua versão das coisas. Então inscreva-se no canal dela, que é super legal. O link também aqui na descrição. E ela também gravou um recadinho pra vocês. Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Sou a Thaís, do canal Tata na América, e hoje vim fazer um convite pra vocês conhecerem o meu canal. Eu moro um pouquinho mais de dois anos aqui nos Estados Unidos, sou casada com um americano, e lá no canal eu mostro vídeo de comprinhas, viagens, lugares pra vocês conhecerem, e até mesmo dou dicas de como vir morar nos Estados Unidos. e agora vai sair uns vídeos bem legais falando sobre como foi o meu processo de imigração, como foi o meu processo de casamento, como é ser casada com um americano. Tá bem interessante. Vem conhecer o canal? O canal Tata na América. Um beijo e fiquem com Deus. Bye! Bom, pessoal, essas foram as notícias e as indicações de hoje. Eu te vejo aqui todos os dias e também no meu Insta. Me segue por lá. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!